E abra a mala e solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som Didi, é você que vai mandar Abra a mala e solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som Didi, que é você que vai mandar Corrompeza, esse sim faz a festa Falouzão aí com o Giovanni Cardoso, e esse é moral hein E abra a mala e solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som Didi, é você que vai mandar E abra a mala e solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som Didi, que é você que vai mandar Olha aqui, toca, toca, toca nós aí, aumenta o som Didi, que eu vou botar pra sacudir Toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som de DJ que eu vou botar pra sacudir É só no dois pra lá, é só no dois pra cá, e nesse swingado todo mundo vai dançar É só no dois pra lá, é só no dois pra cá, e nesse swingado todo mundo vai dançar Vai aqui toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som de DJ que eu vou botar pra sacudir Toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som de DJ que eu vou botar pra sacudir E toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ, eu vou botar pra sacudir Pode se toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ, eu vou botar pra sacudir E essa aqui vai pra todos os paredões de som É só forró do bom, é forró pisado Vai um abraço pro Brunhão e o Matheus lá do Lojão do Brás Filmar, terreira, divulgações, importância do todo dia Abra mal, solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som do DJ, é você que vai mandar Abra mal, solta o som, e bota pra tocar, aumenta o som do DJ, que é você que vai mandar Vai lá que toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ, eu vou botar pra sacudir Toca, toca, toca nóis aí, é forró pisado, tá, bota pra sacudir É só nos dois pra lá, é só nos dois pra cá, que nesse swingado todo mundo vai dançar É só nos dois pra lá, só nos dois pra cá, que nesse swingado todo mundo vai dançar Vai lá que toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ, eu vou botar pra sacudir Toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ que eu vou botar pra sacudir Olha aqui, toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ que eu vou botar pra sacudir Toca, toca, toca nóis aí, aumenta o som do DJ que eu vou botar pra sacudir E o telefone do sucesso é 33991322303 Falar com Nelson Rodrigues Prodições Vilmar Ferreira, divulgações, cootência do Toca e Dins Corralpisado, esse sim faz a festa Essa é pra todos os corações apaixonados Corralpisado sempre falando de amor Agora que tudo acabou, e você vem me procurar Dizendo que ainda me ama, e que nunca mais vai me deixar Do seu olhar 43, chegando pra me seduzir Parece uma atriz de novela, e meu sol jogou não vou mais cair Todo esse tempo baladeando, agora foi lembrar de mim Se tá achando que sou um dobro, e pra você eu vou voltar assim Agora você vai chorar, agora você vai sofrer Não adianta me implorar, que eu não volto pra você E vai curtir sua balada, rejeito todos seus carinhos E você não quero nada, tô muito bem aqui sozinho Agora você vai chorar, agora você vai sofrer Não adianta me implorar, que eu não volto pra você E vai curtir sua balada, rejeito todos seus carinhos E você não quero nada, tô muito bem aqui sozinho Filmar Ferreira, divulga a sorte Alô de Ricardo, aquele abraço meu brother Alusão especial pra toda a galera da rádio Bom sucesso, 95.5 FM Agora que tudo acabou, e você vem me procurar Dizendo que ainda me ama, e que nunca mais vai me deixar Do seu olhar 43, tô chegando pra me seduzir Parece um atriz de novela, que não sou jogo, não vou mais cair Todo esse tempo baladeando, agora foi lembrar de mim Se tá achando que sou um dobro, e pra você eu vou voltar assim Agora você vai chorar, agora você vai sofrer Não adianta me implorar, que eu não volto pra você E vai curtir sua balada, rejeito todos seus carinhos E você não quero nada, tô muito bem aqui sozinho E o telefone do sucesso é 3-3-9-9-1-3-2-2-3-0-3 Você vai falar com o nosso produtor, Nelson Rodrigues Milmar Ferreira Alô Que bom que me ligou Tô precisando te falar Que sem você não sei ficar Amor Amor É tão bom ouvir sua voz Nessa distância entre nós Aumenta o meu desejo de te amar Saiba que eu te amo Só quero seu amor Baby volta pra mim Esqueça o que passou Eu te juro meu bem Que agora é pra valer Vou te amar para sempre Porque amo você Minha vida sem você Nunca mais terá sentido Você é prioridade Então vem ficar comigo Você não tem noção do quanto Eu te quero Vem que volta comigo Te amo Fala sério Alô Que bom que me ligou Tô precisando te falar Que sem você não sei ficar Amor É tão bom ouvir sua voz Essa distância entre nós Aumenta o meu desejo de te amar Aumenta o meu desejo de te amar Filmar ferreira Divulgações Para falar de amor E essa é pra machucar Saiba que eu te amo Só quero seu amor Baby volta pra mim Esqueça o que passou Eu te juro meu bem Que agora é pra valer Vou te amar para sempre Porque amo você Minha vida sem você Nunca mais terá sentido Você é prioridade Então vem ficar comigo Você não tem noção do quanto Eu te quero Baby volta comigo Te amo Fala sério Alô Que bom que me ligou Tô precisando te falar Que sem você não sei ficar Amor Amor É tão bom ouvir sua voz Essa distância entre nós Aumenta o meu desejo de te amar Aumenta o meu desejo de te amar Rio Mar Rio Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Forró pisado Forró pisado Isso é forró pisado Falando de amor Falando de amor Essa que vai com todos os corações Apaixonado Autoria nossa Vou confessar amor Eu não te esqueci Vou confessar amor Tá difícil pra mim No seu status Olho suas fotos Como você tá tão linda No Instagram te vejo Seminua Assim você me alucina Vou te pedir perdão Posso até me humilhar Pra ter você comigo Faço tudo o que precisar Eu caso com você Juro que vou te amar Dessa vez é pra valer E aí bebê Deixa eu ser o seu amor Venha ser a minha flor Agora é só eu e você Eu caso com você Juro que vou te amar Dessa vez é pra valer E aí bebê Deixa eu ser o seu amor Venha ser a minha flor Agora é só eu e você Ei, 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 amor Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Botocantins Vou confessar amor Eu não te esqueci Vou confessar amor Tá difícil pra mim Nos seus status Olho suas fotos Como você tá tão linda No Instagram te vejo Seminua Assim você me alucina Vou te pedir perdão Vou te pedir perdão Posso até me humilhar Pra ter você comigo Faço tudo o que precisar Eu caso com você Eu caso com você Juro que vou te amar Dessa vez é pra valer E aí bebê Deixa eu ser o seu amor Venha ser a minha flor Agora é só eu e você Juro que vou te amar Dessa vez é pra valer E aí bebê Deixa eu ser o seu amor Venha ser a minha flor Agora é só eu e você Ei, 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 amor Filmar Ferreira Divulgações O Potência do Botocantins Esse sim faz a festa Avisa aí que eu tô chegando Tô bem louco Mas vamos nascer A galera vai lançar assim Só num batidão Só num batidão Só num batidão Isso é corrompizado, hein Bora lá Lá vem o doidão Todo invocado Cavanhado feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a dançar A mulherada pira E começa a gritar Lá vem o doidão Todo invocado Cavanhado feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a dançar A mulherada pira E começa a gritar Quebra doidão Quebra doidão A mulherada pira E vai descendo no salão Quebra doidão Quebra doidão A mulherada pira E vai descendo até o chão Quebra doidão Quebra doidão A mulherada pira E vai descendo no salão Quebra doidão Quebra doidão A mulherada pira E quebra quebra até o chão Lá vem o doidão Lá vem o doidão Todo invocado Cavanhado feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a dançar A mulherada pira E começa a gritar Lá vem o doidão Tudo invocado Cavanhado feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a dançar A mulherada pira E começa a gritar Quebra doidão Quebra doidão Quebra doidão Quebra doidão A mulherada pira e quebra, quebra até o chão Te juro, hein? É só forró do amor Um abração especial pro meu brother Jota Um cara que é fã demais do forró pisado, viu? Sei que ela é bela, mas o meu nome na boca dela é só desilusão Vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo, o quente é de enlouquecer A sua rotina é sempre me querer, vamos deixar esse nosso amor viver Sei que ainda me ama, e que na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama, mas quando está sonhando é o meu nome que você chama Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Sei que ela é bela, mas o meu nome na boca dela é só desilusão Vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo, o quente é de enlouquecer A sua rotina é sempre me querer, vamos deixar esse nosso amor viver Sei que ainda me ama, e que na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama, diz que não me ama, mas quando está sonhando é o meu nome que você chama Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem No fundo você quer que eu seja seu homem Um abração especial para o meu brother DJ Luiz Flávio, lá de Carbonita Ele que faz o forró bizarro ser sucesso no forró da feira Estou da noite no silêncio do meu quarto, coração desesperado, procuro por você É tão ruim esse vazio na nossa cama, solidão, na minha badona sem você pra me aquecer Eu não suporto mais, não te ter aqui Vem devolver minha paz E me fazer sorrir E então, vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças Quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém para amar o coração Me entregar esse alguém é você Alguém que tá meira me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor Amor, te quero pra mim Por favor, não me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te vejo eu te tocar Mas pra isso acontecer É só você me aceitar Um abração para Ricardo Gomes, da rádio Genipapa Fiel Toda noite no silêncio do meu quarto, coração desesperado, procuro por você É tão ruim esse vazio na nossa cama, solidão, na minha badona sem você pra me aquecer Eu não suporto mais, não te ter aqui Vem devolver minha paz E me fazer sorrir E então, vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças Quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém para amar o coração Me entregar esse alguém é você Alguém que tá meira me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor Te quero pra mim Por favor Não me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te vejo eu te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar Eu quero te amar Eu quero te amar Lembrando do tempinho da escola Eu só queria te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar E eu querendo te tocar Lembrando do tempinho da escola Eu só queria te olhar Você sentada em minha frente Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara E eu poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininha bonitinha Eu quero te namorar Lembro da nossa história Nos tempinho de escola Queria te namorar Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história Nos tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar E contigo me casar Lembrando do tempinho de escola Eu só queria te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Lembro do tempinho da escola Eu só queria te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara E poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininha bonitinha Eu quero te namorar Lembro da nossa história Nos tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história Nos tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar E contigo me casar Lembro da nossa história Nos tempinho de escola E contigo me casar E contigo me casar E contigo me casar 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 Viviane eu te amo e quero te amar Confesso que já mudei e quero o seu perdão No hotel é um frio tipo o mar, fico imaginando O seu corpo bronzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já estou acordado Sou um louco apaixonado, eu sou seu fã E olhando pro mar, eu grito seu nome Eu grito seu nome, Viviane E olhando pro mar, eu grito seu nome Eu grito seu nome, Viviane E olhando pro mar, eu grito seu nome Eu grito seu nome, Viviane Olhando pro mar, eu grito seu nome Eu grito seu nome, Viviane Oh, Viviane, faz isso comigo não É paixão demais, isso é porra pisado Falando de amor, confunda não, viu? A você e o sinal vermelho pra te encontrar Caso ou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo e quero te amar Confesso que já mudei e quero o seu perdão No hotel é um frio tipo o mar, fico imaginando O seu corpo bronzeado e o sol da manhã 5 horas da manhã já estou acordado Sou um louco apaixonado, eu sou seu fã Olhando pro mar, eu grito seu nome Eu grito seu nome, Viviane Olhando pro mar, eu grito seu nome Viviane Viviane Olhando pro mar, eu grito seu nome Viviane Olhando pro mar, eu grito seu nome Viviane Olhando pro mar, eu grito seu nome Oh, Robisato Esse sim faz a festa Forró pisado, falando de amor Chega de sofrer, chega de chorar Vou dar a volta por cima E vou mudar a minha vida Eu te amando como um bobo Como um louco E você por aí Curtindo a sua vida Oh, Robisato Sempre que te chamava pra sair Você não estava bem Mas hoje de manhã Mas hoje de manhã eu fiquei sabendo Que estava com outro alguém Por isso eu decidi Chega Eu vou sair e me divertir O mundo é cheio de mulheres E melhor que você tem muitas por aí Eu vou sair e beijar na boca Vou tomar um mer Dançar um forrozinho Vou arrastar o pé Vou sair e beijar na boca E dançar agarradinho O barbolista Toca mais uma pra mim Eu vou sair e beijar na boca Vou tomar um mer Dançar um forrozinho Vou arrastar o pé Vou sair e beijar na boca E dançar agarradinho O tacladista Toca mais uma pra mim E sofrer que nada Vou sair e beijar na boca Dançar um forrozinho Se você pensa igual eu Então bora comigo Sempre que te chamava pra sair Você não estava bem Mas hoje de manhã eu fiquei sabendo Que estava com outro alguém Por isso eu decidi Chega Eu vou sair e me divertir O mundo é cheio de mulheres E melhor que você tem muitas por aí Eu vou sair e beijar na boca Vou tomar um mer Dançar um forrozinho Vou arrastar o pé Vou sair e beijar na boca E dançar agarradinho O barbolista Traga mais uma pra mim Eu vou sair e beijar na boca Vou tomar um mer Dançar um forrozinho Vou arrastar o pé Vou sair e beijar na boca E dançar agarradinho O tacladista Toca mais uma pra mim Vou sair e beijar na boca Vou tomar um mer Dançar um forrozinho Vou arrastar o pé Vou sair e beijar na boca E dançar agarradinho, o balconista traga mais uma pra mim Vou sair beijar na boca, vou tomar um mer, dançar agarradinho, vou arrastar o pé E sair beijar na boca, dançar agarradinho, olha Romido toca mais uma pra mim Pensa na lavada de swing, bom hein? É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana, dona do meu coração, você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão, te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor, gente, fala mesmo Oh Fabiana, dona do meu coração, você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão, te amo, te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Viu, Mar Ferreira, divulgações O moral de Toca X A S Gravações Peça no som de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais! Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher é bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro Vilmar Ferreira Divulgações Horário de Tocantins A.S. Gravações Nossa menção de qualidade Simbora Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Está gravado na memória Tocantins Despedi de minha família Em Tocantins Despedi de minha família ! Despedi de minha família Legenda por Sônia Ruberti